Como é bom te ver, Vê. Aqui parece meio... isolado, sei lá. É um bom lugar para uma reunião segureta. Que merda que aconteceu? Tu tá deplorável. Você tá vendo um homem que teve seus imprantes, seu dinheiro e sua dignidade roubados? Mas podia ser pior. Eu quase passo despercebido nas ruas. Seu amigo que falou desse lugar? Oda, ele já deve estar chegando. E aí, vai me falar alguma coisa dele? É o guarda-costas da Hanako-sama. Da Hanako-Arasaka? Do cargueiro ancorado na Bahia? A filha do Saburo? Sim. E se ele acreditar em você, a próxima reunião é com ela. Dá mesmo para confiar nele? Sim. Ah, muito convincente. Não tenho nada a perder. Melhor assim? Pior. Eu tenho muito a perder. De carro, é? Bom sinal. Ele geralmente se camufla. Eu tenho de descanso. Takemura-san. Oda. É ele? O seu ladrão? É a minha testemunha, Fê. Posso falar por mim, tá bom? Então fale. Me falaram que você sabe de algo. Eu tava lá. Vi o que rolou. O Yorinobu estrangulou o velhote. Silêncio! Não precisa falar mais. Você vai trazer morte à sua porta. Mas é a verdade. A Hanako-sama precisa saber. Minha preocupação é mantê-la segura nessa cidade esquecida pelos deuses. Ela corre perigo? Agora? Não. Mas durante o desfile para honrar o Arasaka-sama? Com certeza. Eu trouxe essa testemunha do assassinato dele. E você se preocupa com um desfile-pubo? Seu tolo. Exato. Diferente de você. Não fracassei no meu juramento com meu dever. Você vai se arrepender disso. A única coisa de que me arrependo é vir te encontrar. A sua cabeça está a prêmio. Não cortá-la e levá-la direto para Yorinobu. Foi mal, mas será que isso vai demorar, hein? Não cortá-la e levá-la direto para Yorinobu-sama. É um favor que te faço. O que você faria agora, se estivesse no meu lugar? Não faço favores. Levaria sua cabeça para Yorinobu-sama. Você tem muita sorte. De eu não ser você. Oda, não é como se a gente estivesse pedindo demais. É só uma reunião rápida. A Hanako que deveria decidir se a gente está falando a verdade. Não você. Você vai ajudar? Eu não vou. Mas deixarei você sair desse lugar. Dessa cidade. Convida. Se eu te encontrar de novo, não serei tão flexível. Tome muito cuidado, meu amigo. Estamos tão longe de casa. Porra, que alívio. Um Arasaka a menos é uma coisa maravilhosa. Que amigão, hein? Tem algum outro? Infelizmente, não. Isso não ia dar certo. Mesmo assim, não saímos com um fracasso com o Pureto. Oi? Por que falou isso? Pelo que Oda disse, eles vão voltar para Tóquio depois do desfile. Não entendeu? O desfile pode ser a nossa chance. Se, de alguma forma, chegarmos a Hanako-sama, precisamos fazer um reconhecimento antes. Necessitamos um mapa. Preciso de Japantão. Peraí. É sua vez de ir atrás de algum amigo. Conhece algum canal que pode ajudar? Tem um canal. A Wakaku Okada. Ela tem um esquema de patinco na Dig Dig. Temos que visitar essa mulher. Você vem comigo? Vamos lá, ué. Só mais um nome de Night City. Cuidado. Cuidado. Você cansou de mim. Demais. Tu sabe o que tá rolando na Arasaka? Só sei o que eu assisto na televisão. O Yorinobo e os fantoches deles sorrirem para as câmeras, fingindo que tá tudo bem. Mas quanto maior o sorriso, maior as mentiras. Você tá bem, Goro? Aham. Por quê? A gente já teve interesses em comum. Já esqueceu? Claro que não. Bom, porque conseguir uma pista em Night City é mais fácil do que pegar gripe. E eu preciso de tu vivo. Eu tô bem? Dá pra ver, né? Se preocupa com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rogue, meu bem. Isso só pode ser algum engano. Não sei quem mexeu com tua equipe, mas os garras? Não, nunca. Meus guris sabem o lugar deles. Foi mal, mas tenho que ir. Tenho convidados. E seu amigo encantador, é? A gente só tá trabalhando junto. Tchau, tchau. 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 O telefone? Arasaca, garras de tigre, uma família de cão atrás de um bando de gato, hein? Tu não deve gostar de quem matou o teu neto, na boa! Isso foi há muito tempo. O tempo resolve tudo, né? Mas uma ferida dessas... Uma ferida dessas, não. Tá tudo nos cacos. Quanto vai custar? Meus poços estão vazios. Claramente. Fica de presente, de graça. Okadasan, o que vem de graça geralmente acaba caro. Vai levar ou não? De graça? Tem certeza? Tenho meus motivos. Só não tenho paciência. Japan Town. Vou fechar o distrito todo pro desfile. Plataformas de Dash é a maior atração. Vão voar por aqui, bem acima do nível da rua. Pelo percurso do desfile, varandas, passarelas e pontos de vantagens com boas vistas. A Hanako Arasaka, convidada de honra, vai fazer um discurso no maior alegórico. Vai ser exatamente aqui. Não faço ideia da segurança, mas devido aos recentes eventos, vai ser grande. No último desfile, tinha gente da Arasaka à paisana na multidão. Sem falar nos franco-atiradores e drones aos montes. E se isso não basta só pra esse dia, vai ter um trilha-rede, pelo menos. Usam a CCTV da cidade pra observar tudo. O ponto de acesso é bem aqui. Um centro de controle automatizado antigo. Entendido? No fim, os alegóricos vão voar de Japantown e vão entupir tudo de lixo até o talo. E ninguém vai catar depois. Isso é tudo que eu tenho. Deve bastar. Então vai, segue seu rumo. Valeu, Wakako. Agradecemos mesmo, Okada-san. Uma mulher madura e agradável. Essa informação pode ser o que precisava. Mas tentarei investigar melhor. Ficarei aqui por um tempo e ligarei por alguns conhecidos. Assim que descobrir algo novo, avisarei a você. Só não chama atenção, tá? Nada de dar autógrafo por aí. Na fama, eu não te superaria, nem se quisesse. Fica bem, Vê. Tá, quero ver. Mostra aí. Qual é a tua? Qual é a tua? Opa! É a Panam? Aqui é o V. V? Mas o que V? Como você conseguiu esse número? Com alguém da Afterlife. Então tá. O que você quer? Na real, eu queria falar sobre o que você quer. Uai, é mesmo? Tu quer a mercadoria perdida e o carro de volta? Eu desenrolo. Ah, que confidencialidade. Eu já devia saber. Pátio de Carga, lá na Rua Bonita, bem perto da saída da cidade. Nós nos encontramos lá. É nóis. Eu só pode ter enlouquecido. Misericórdia! Para! Por favor! Ah! 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 Deixar e-mail da Cicleta. Ah! Opa! Ah! Eixar. Ah! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tu, Panan. Você que é o V? Cadê meu carango? Calma lá. É só me ajudar antes que aí você descobre. Nem por um carai. Parou de mangá da minha cara. Fala, cadê meu carro? Oh, tá pistola por quê? Tu não mata em mim. Tá. Eu sei onde tá a parada e o carro. Mas se tu for sozinha, não vai pegar nada de volta. E ainda pode perder outra coisa. Então vamos pensar numa solução. O que que você quer? Preciso atacar um transporte da Kang Tao. Vai ser piroca. Quero saber se dá pra contar contigo. Você só pode estar enlouquecendo. Por sua causa ou do trabalho. O viado da Kang Tao deve passar pelo planalto Jackson. Fiquei sabendo que isso ajuda a gente. Eu, hein? Duvido, eu dou. Vai ter um cara nele. É com quem eu quero falar. Ah, pra porra. Em troca, eu te falo da parada e ajudo a recuperar o que é teu. Formou? Não sei, não. Xeré! Tá bom, fechou. Mas se você quer fazer isso, Ram precisar do meu Thornton primeiro. Cadê a lindeza? E o lance todo, não era principalmente o bagulho? O bagulho que se exploda. Com aquela caranga, eu faço qualquer coisa. Sem ela, no máximo, eu entrego uma armita. Sim, pá. O carro tá em Rock Reed. Você devia saber onde que tava. Além do carro, o bagulho também tá lá. Nash, seu lazarento miserável e de uma figa. Vou acabar com a tua raça. O Nash é teu chum? E te deixou na merda? Não chama ele disso. Parceiro. Eis. Se é que já foi. O chive me passou a perna. Rapou meu docinho de coco e o bagulho. Agora deve tá querendo vender em Rock Reed. Esse fio de uma égua vai dar com uns burros na água. Então, Rock Reed. Peraí. Melhor a gente pensar nisso aí, né? Boçanha. Claro. A gente precisa de ajuda. Vamos fazer um desvio rapidinho no caminho. Vai me falar onde? Segura essa marimba. Deixa eu ligar pro cliente e convencer ele a explorar o troço. Ela vai mesmo fechar outra parada pelas costas da Rogue? Coragem, hein? É mais burra que uma porta. Fala aí, boss. O Nash quer te passar o bagulho em Rock Reed. A parada é a seguinte. O Mequetrefe me enganou. Boss, pode deixar comigo. Só preciso que tu me quebre essa. Na boa, boss. Quantas vezes levei coisa pra você? E quando foi que deu merda? Acredita em mim. Quando anoitecer? Tá. Nada, pô. Não cancela a reunião. Só não chega lá. Relaxa que eu resolvo o trem. Você ainda me pergunta isso? É óbvio. Valeu, boss. Você não vai se arrepender. Tá. Vamos seguir um tempinho. Boss? Da vista del rei? Não fazia ideia que você dirigia pros Juacês. E não pode não, é? Pô, tem nada de errado. Os caras ainda são loucos por estrelas, faixas e patriotismo. Louco é pouco, fi. Eu não tô nem aí. Eis pagão bem. Simples assim. E aí? Pra onde a gente vai? Acampamento Aldecaldo. Tô querendo ver uma galera antiga do clã. Tu não tá empolgada. Não te interessa. Ainda tem uns parceiros lá. Alguma chance deles ajudarem a gente em Rock Ridge? Uhum, é o plano. Beleza, vamos nessa. Entra aí. Carro maneiro, hein? Espaçoso, prático. Fecha, madraquinha. Fecha. Como é que você foi parar nesse troço? Cor bacanuda. O cheirinho e os bancos foram brinde, né? Você sabe que eu não tô falando do carro. E você quer que eu diga o quê? Que eu vou deixar meu parceiro me roubar sem se lascar? Que meu canal me deixou e me fez passar de otária? Eu sei, hein? Tá querendo o quê com o cabra do VA? Esse Zeku aí tem informação. E o tempo pra conseguir ela tá acabando. Então por que ela não me contou o que sabia do Nash? A Rogue? Eu que não vou adivinhar a programação dela. Caceta, não aguento aquela égua. Aí tu vai ter que perguntar pra ela. Oh, vou lembrar de perguntar por que ela me botou pra trabalhar com o Nash e não falou que o bicho era Raffin. Ela podia nem saber desse lado dele. Você é besta que só. Um canal tipo ela sabe dessas coisas. A Rogue inclusive deve saber que a gente tá falando dela agora. Eu e o Nash só fazemos parte do joguinho dela. Fim de papo. A Rogue é uma velha rombada. Essa que é a real. Ora, ora, não é que apareceu a Margarida? Tô vendo fantasma ou é só Ressaca? Tem o cu arrombado. Tá bom. E quem é esse aí? É minha babá. Vê, esse é o Scorpion e o Meat. São camaradas. O que você tá fazendo nessas bandas, ô urbaninho? A Metrópole não bastou pra ela, não. Você tá sabendo que o velhote vai pirar o cabeção quando te ver, né? Eu tô só de passagem. O Saul nem precisa saber. Mas não, o tempo é curto. Bora. Eu sei. Os Raffen fuderam comigo. Eu vou arregaçar eles. Mas você tem que ajudar. Vamos comigo. Nós quatro derruba eles. Nós tá aqui pra sua disposição de uso. Mas agora? Não vai dar. É sério, não? Tu não vai com nós? Ah, o velhote prendeu nós aqui pra arrumar o gerador depois que as baterias pararam de funfar. Gerador? Você não vai ajudar por causa de uns gerador? De ser besta, né? Uma ajuda seria bem útil. Não vai dar, não. Estão precisando de nós. É os caraios. Então tu vai ficar porque o Saul falou? Você tá cagando pra mim. Mas não. Não é pro Saul. É pro clã. Você sabe disso. Escuta. Não dá pra sair do acampamento. Não dá. Mas... Mas o Saul nunca falou nada de equipamento. Tá. Então. Vou tá precisando desse teu rifle e de umas paradas minhas. Compreendeu você? Pode se fartar. E pega e se eu cuidar muito. É. É bom demais. Vou pegar os negócios e montar no porco. Vai ter que ficar comigo. Uhum. Tá decepcionada? Não sei. Um cadiquinho só. Sei lá. Qual é, Panã? Tem que passar uns tempos? Que nada, ô. Já tu é de saída. Depois nós prozeia. Fala pra mim, ô Panã. Trouxe gente nova, foi? O Saul tá sabendo? Te interessa não, parça. Dá a mãozinha pra nós. O que tem aí? Uns trem bala que vão ser útil. Leva. Então é isso aí, meu povo. Vamos arrebentar. Você resolveu as tretas com o Saul? Já tá de volta? Oi. Conta pra mim. Parece que não vem muito cliente aqui, né? Verdade, mas tem uns fregueses fixos. Como assim? É, o dever me chama. Depois, né, Ben? Depois, Ellie. Prometo. Então, tô fora. É, tá bom. Vá, pode pegar. Fica de zoio nela, véi. Bota na mala. Vamos nessa. Sobe aí. Rocky Ridge? Só sei que é um buraco fodido meia boca na caralha do nada. Os nativos se mudaram pra Night City ou caíram fora. Então você já sabe o que tem que saber. Era pra construir e estender a área. Era pra trazer sangue novo pra cidade. Mas é óbvio que não rolou. Tu acha que existem quantas cidades fantasmas? Centenas? No país? Mais de mil. Outro dia eu tava na L80. Roy, é só esperar o sol baixar e parar o carro. Quando tiver tudo quieto. Aí você vai ouvir. O quê? O vento suviano nos tapome das janelas. As moita rodando nas pistas cheias de areia. É a morte da cidade. E não é de tiro. É de queixume mesmo. Parece que a autoridade não é muito sua praia. Quê? Rogue, Saúl, ele é teu líder? Deles, quer dizer. Dá pra ver que queria meter o Delta daqui. É, eu acho que o Saúl não ia rir se me visse. O que que rolou? Só viemos pra Califórnia a causa do cabra que prometeu mudança pro Zal de Caldo. Que era pra... Seguir em diante. Mas você viu. A gente acabou ficando numas barracas e um capoeirão doido. Terra Prometida é meu cu. Queria um troço diferente. Mio. 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 O Saúl é um cagão do caralho. Ele vai ser o fim do clã. Escuta só. Os dois são do exército? O Scorpio e o Mitch? É. Panzer Boys. Eles foram contratados na última guerra. Panzer Boys? Daqueles transportadores gigantes? O Scorpio, sim. O Mitch era da segurança. Eles ganharam os implantes de combate zero bala e os pesadelos de estraçaiar as ideia. O Scorpio e o Mitch são legais. Pô, melhor a Mitch que eles não tem. Se eu fosse eles, também ficaria no acampamento. Que se foda o Saúl e os gerador. Clã e clã e ponto final. Mas não vou mais fazer parte disso. Ainda te tratam como se fosse uma deles. Se preocupam contigo. Sei. E você, tem intimidade com alguém no mundo? Por enquanto, não. Talvez, né? Com o tempo. Aff, então tá. Bom, chegamos. O que a gente faz? Se prepara pros Raffin. Yoki não tem muito tempo. Nós vai ter que acabar improvisando. Acham. Não tem como. Rock Ridge tá mais morta. Tudo fora. Nada funciona. E aí? Achou algum trem aí? Não deu. Nadinha. Tá tudo desligado. Uai. Nós vai consertar. Os Raffin vão aparecer à noite. Nós precisamos de uma surpresa pra eles. É só conseguir energia de algum canto desses. Vamos ver a subestação. Então tá. E aí? Não. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, certinho? Boa ideia. Vamos arranjar energia que eu vou procurar os pontos de acesso. Ótimo. Eles vão aparecer em Renka. Não tem como saber quantos. Nós precisamos acabar com eles pra pegar meu carro de volta. Relaxa. Eu tenho umas ideias. Tenta fazer esse joguinho com eles na encruzilhada. Ai, caceta. Gostei. Assim que as luzes acenderem, vão querer descobrir o que aconteceu. Legal. Antes, nós ligue o terminal de controle de baixo. A caixa do telhado é um bando de sucata sem ele. Vamos? Nós vai dar um gás com a bateria do carro. Acho que vai resolver. Me espera lá na subestação. Eu vou levar a caranga. O painel parece que tá tinindo. Vou fazer um gato do circuito em ter a bateria. Acho que dá. Nós só precisa botar o bagulho pra fumar. Pega os cabos de chupeta na mala. Nós vai dar um gás com a bateria do carro. Cabo vermelho ligado. Segura a marimba. Tenho que ligar tudo certinho por aqui. Prontinho. Agora bota o cabo preto. E lá vai. Até que essa desgraça velha ajudou nós. Tá. Consegui a tensão. Liga o terminal de dentro e quando a energia da construção voltar, vai pro telhado. É nós. Eu cuido da torre. Nós precisa da encruzilhada toda pra nós. O Seligo os disjuntou quando eu mandar o Seligam, entendeu? Sim, senhora. Disjuntores ligados. Agora vamos sacudir as brinhas lá no cruzamento. É hora de moitar. Agora não espera. Lembra, assim que nós vêês, você liga a energia. De onde os Ravens vão chegar? Faz ideia? Eu chuto direção ao Nordeste, da estrada que nunca terminaram. Tá. Qualquer coisa me protege. Partiu. Olha eles ali, no meu tortão. Carai. Difícil na real é não ver. Vão pegar eles no pulo. Vão fazer tudo na calada. Se o troço desandar, eu parto pra cima deles. Formou? Tá ótimo. Cadê aquela vadia do Boss? Você aí. Espera eles aqui. Se prepara aí. Vai começar o sururu. Que se faça a luz. E aí? Que isso? Ah! Vámonos! Eita porra! Melhor não deixar ninguém para contar a história. Tirou as palavras da minha boca. Espera no carro. Vaza. Eu dirijo. Pronto. Tu tava ansiosa pra esse momento, né? Tá aqui, enfim. E aí? Ela é uma belezura aqui só, né não? Maneiríssimo. Agora eu sei porque queria tanto ele de volta. Ele é o queijo da minha goiabada. Viu? Conseguimos sem o Mitch e sem o Scorpion. Pode só ver. Não acabou, não. Não? Você tá com bagulho e tá com carro. Não peguei foi o Nash, que não tava em Rocky Ridge. O Fiduma nem deu as cara. Então era uma vingança o tempo todo. O que tu sabe de mim? Ou você não tá sendo sincera comigo ou você nem sabe o que que é. É até difícil saber o que é pior. Então escuta aqui, pestilença. Onde é o esconderijo deles? Nós vai pegar a estrada velha e abandonada aqui perto. A gente vai dar uma surpresa. Tem certeza? Você quer só chegar lá no esconderijo dos Wraithens? Você ficou maluca, foi? Você tem uma ideia melhor? Desembucha! Pô, eu tenho sim. A gente leva a parada pros Rua 6 e depois cuida do Hellman, como a gente planejou. Eu te dei minha palavra, não dei? Então não queima meu torresmo com esse cabrunco do Hellman. Não vem como o rei da carne seca, que não vai levantar uma palha só porque não tá no trato. Só me ajuda com o Nash. Não. Não foi o combinado. Tá mangando de mim? Diz que tu tá mangando de mim. Não vou arriscar tudo num ajuste de uma conta que nem é minha. Ai, tu não entende. É mais do que... O Nash te passou pra trás, beleza, entendi. Mas não tenta me fazer de trouxa também. A gente leva a mercadoria pros Rua 6, depois vai pro ponto de extração do Hellman. Foi o combinado. Nós combinamos assim. Eu sei que você não tá de bobiça. Tá lá, eu sei. Não vai falar comigo, não? Parece criança. Qual é? É... O que que você quer? Só quero conversar, igual gente. Mas balangar no carro tava no contrato? Vamos ter que rever isso aí. Bah, não. Preocupa não. Sou mulher de palavra. Sempre. Eu preferia que tu cumprisse a palavra e que ficasse tudo de boa entre a gente. Tamo numa boa. Me dá dois tempos, tá bom? Tá. Me dá dois tempos, tá bom? Quer dizer, acho que não. Boss? Panã! E o Nash? O cara não tá querendo atender o telefone, pô. Eu não ia ficar ligando pra ele. É perda de tempo. Cê é marrenta, hein? E essa figura? Veio de brinde? A gente trabalha junto. Cê troca de tchu igual troca de calcinha, mulher. Toma aí. Baguio de primeira. Tranquilo? Fica de olho na tua conta. Daqui a pouco ela vai tá recheadinha. Foi um prazer. Mas vai ser a Rogue que vai me pagar, né? Você é de boa. Acho que merecia uma gorjeta. Vamo dar o delta. E aí, Rogue? Ah, não. O que você disse mesmo? Aprende a se virar. Cuida das tuas merda. Tô com bagulho e a caranga. Os Rua C está feliz. Menos dois berne pra tirar. Quieta a bunda. Cê vai ganhar seu cascaio. Peguei a minha parte adiantada, meu bem. Mas valeu a preocupação. Até a próxima. Essa Rogue é uma filha da puta de carteirinha. Acho que ela perdeu a noção. Então você tá dizendo que ela já foi gentil? Nunca. Mas também não é tão filha da puta assim. Acho que ela precisa de um choque de realidade. Preciso virar umas. Simbora. E aí, Noah? Opa! Negócios ou amigos à vista? Chuta alto o balandro. Tá tudo bom com você? Aqueles palhaços ainda estão na área? Os rafens? Nada. Tá bem tranquilo. Eles vão voltar com certeza, mas aqui já foi pior. O que vocês vão querer? Rosa, dose dupla. Então, um pacote para os Juas. O que tinha nele? Você não bisoiou? Baloperidol. Droga do ciberpsicopata de plantão. Eles botam pra rolo? É. Eles têm uns tratos. Com clandes clínica, medicânico. Desce mais uma aqui. É nóis, Noah. Saúde. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Você fez sua parte. Agora é minha vez de retribuir. Vai ser difícil de decidir o que fazer com o VA. Então, o Hellman, qual é o plano? Primeiro tem que matutar como vamos derrubar o VA com uma mão e deitar os guardas com a outra. Com o que nós quer fazer, é melhor tentar ficar invisível. Nós se encontra lá pela meia-noite aqui. Tá bem? Ah, beleza. Vamos falando. Noah, vem um quarto pra nós. Só até amanhã. Vamos lá. Porra! Que costa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL